Meu irmão, você está cercado pelo fogo de Deus A tua casa está cercada pelo fogo de Deus A tua família está cercada pelo fogo de Deus Que Deus é este incomparável Sua glória flui aqui neste lugar Que Deus é este incomparável Deus forte, curva e luz igual não há Amor e queira em todo mundo